É o WG Splash Funk, tá bom? Eu vim com os papas e... Ah, mas eu vim da favela O que a favela faz é bom, não é... Ah, o que eles tem pra falar, meu? Que conteúdo que eles tem, tem, tem DJ Aladdin, o gênio dos beats Já vou ser breve com rimas leves Tipo os pipas que enfeitam o céu E a menosada tá correndo alegre Eu bato na tese, a vida tá de cortante na mão Pronta pra te cortar Passou por mim o menorzão tocando um bode Pequenininho, se pá, não tinha nem uns quinze No bar da esquina tá rolando um pagode O povo curte forte caso não tenha reprise Eu subi na ladeira, trombei um velho coroa Com a Bíblia na mão, paz do Senhor, irmão Que bravia, levei uma cena que dilacerou meu coração Amigos no plantão Aqui é cada um correndo pelo aquilo que acredita Um nas precisão e outros que se precipita Pelo tal cifrão, os menos não perde a vida Uns na emoção e outros o topo comida Mas Deus, acredito que ainda a estrela vai brilhar pros meus Oh Deus, acredito que a estrela ainda vai brilhar pros meus No meio do mato, supostamente sequestrado Na mão de um escovarde sem sequer um baseado Já subiu pra cu que nós assina o desacato Com as corda de ouro deixa eles assustados Mas quando a necessidade batia lá na minha porta E a janela pro neguinho era o funk O brilho vem de berço na quebrada O dinheiro não nos compra e nós compro os diamantes Ahn, joga bola jogador, disse meu irmão Vagabundo e bom cantor se tem disposição O gordinho me chamou e o iguinho passava o som Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão no becos e viela Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão Os quebrados já vem do gueto programado pra morrer Com sangue no zóio, cheio de vontade de ver Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta Entra na viela, o menorzão tá lá vão ter Mas nós manda marcha, fiote não para Independentemente se a zevada da vida tá meio pesada Amanheceu eu vou pegar meu bonde cedo Passarinho que madruga vai beber água primeiro Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não pensa, não imagina que nós parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não pensa, não imagina que nós parou Aliado, pensei que lá te dá um salve ou pa te dá um abraço Pergunta de como cê tá meio aliado O corre é forte sem contar com a sorte que hoje em dia tá escasso Então em fala é aliado Até parece que foi ontem nós cheio de bala no braço cheio de ódio dos homens Nós debatendo com o sistema com medo da fome Deteriorando nessa selva de pedra dos homens Quis ficar o bicho, pega e se correr ele come E nem me passa, cê não me liga, meu nome na Johnny Mas ficar o bicho, pega e se correr ele come E nem me passa, cê não me liga, meu nome na Johnny Para pra ver, para pra aprender Para pra saber, faz o que tem pra fazer Errado é cê achar que cê só vai vencer Errado é cê pensar que cê só vai vencer Para pra ver, para pra aprender Para pra saber, faz o que tem pra fazer Errado é cê achar que cê só vai vencer E agora é cê pensar que cê só vai vencer Deságua toda mandatica e trauma contra mim Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o bem é o mal antigo igual o latim A inveja mata e ser claro, a prova é bem cair Mas calma, nossa história é tão fina, feliz Igual a todas as raças e une todos os pais Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele Ciclatriz, homem de farna, não nos íntimos Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder, o karma existe É claro, não queira pagar pra ver se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor, me livre dessa maldade Eu sei que cê é o dono de tudo E o microfone nas moçetas faz milhão E a tal da tinta da caneta falta não Porém vejo faltando a uns percepção Que antes de pensar nas notas vem o coração Alguns trechos da minha vida trouxe mudanças de vida Rabiscados numa simples folha de papel Se papo canta verdades diariamente vividas Estampidos trouxe a tona o sabor do fel Oh pai, me livre, guarde dos covardes Que sujou uma bandeira propagando mal Emocionados trazem verdades Meus versos é rasteira nesses desleal Critica a nossa cultura funk na intenção de hype Ai que pena, saca, é fato que tu tá de touca Mas sempre foi suor e sangue versando a realidade Vem um tal de Lorde pra defeca pela boca Oh pai, me livre, guarde dos covardes Que sujou uma bandeira propagando mal Emocionados trazem verdades Meus versos é rasteira nesses desleal Diretamente, restantes lovefuck DJ Aladdin, o gênio dos beat É o WG Splat Funk, tá bom?